Ela adora me fazer jodá Para entre amigas ter o que falar É a onda da paixão paranóica Praticando o sexo como um jogo de azar Uma noite ela me disse Quero me apaixonar Como quem pede desculpas pra si mesmo A paixão não tem nada a ver com a vontade Quando bate é um alarme de um louco desejo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Eu te amo E sua vida burguesa é um romance A sua vida burguesa é um romance Ninguém pensaria que ela quer namorar Reconheço que ela me deixa inseguro Sou louco por ela e não sei por que falar O que eu quero é que ela quebre a minha rotina Que fique comigo e deseje me amar Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 blá, eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Eu ligo o rádio e blá 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 bl Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Esse amor não dá para controlar Não dá, não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá blá Esse amor Eu ligo o rádio e blá blá